Mas você não é o Peter Maxwell que trabalhou para a Interpol e foi, bom, acusado de roubo em grande escala de diamantes? As acusações foram retiradas, mas o incidente manchou minha reputação, então renunciei e comecei minha própria empresa de segurança privada, que se mostrou bastante lucrativa. Aham. Então, qual é a taxa do seu serviço? Não tem taxa. Por que não? Vamos apenas dizer que eu tenho minhas razões. Não tem taxa.